A quarta-feira inicia com tempo firme e o sol predomina durante a maior parte do dia em Santa Catarina. Mas entre a tarde e a noite, a aproximação de uma frente fria que atua no Rio Grande do Sul favorece o aumento de nebulosidade e traz condições para temporais isolados nas áreas de divisa entre Santa Catarina e o estado gaúcho. Os ventos também ganham força e sopram do quadrante norte, com rajadas entre 50 e 70 km por hora. O risco é baixo ou moderado para ocorrências relacionadas às condições de tempo. O dia já inicia abafado, com mínimas acima dos 20 graus na maior parte do estado. Apenas nas áreas serranas, o amanhecer deve ser um pouco mais frio, com mínimas de 15 graus. A tarde, o calor predomina, com máximas acima dos 30 graus na maioria das regiões e chegando até 35 graus em pontos do Oeste, Litoral Sul e Grande Florianópolis. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto sem custos para 4199 com o número do seu CEP. Da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Nicole Reis. Defesa Civil, somos todos nós!